Música Conseguir um novo lar para um animal abandonado, gente, não é nada fácil. E em Taubaté, uma campanha tenta conscientizar a população sobre a importância desse ato. Você vai ver agora na reportagem de Mônica Arruda. É um mais fofo que o outro. Essas fotos foram tiradas especialmente para a campanha. Com essas carinhas e algumas mensagens, eles pretendem conquistar o público e um lar. A foto da Rita deu o que falar. Olha, gente, eu estou aqui com a musa da campanha, que é a Rita. Essa daqui que é a bela, arrecatada e sem lar, Miriam. Ela está esperando uma adoção, né? Como que ela chegou aqui? Ela chegou aqui atropelada também, suspeita de atropelamento. Ela chegou com uma fratura de mandíbula e agora está recuperada esperando um lar. E ela está saudável e é muito carinhosa, né, gente? Olha, que mansinha. Todos os cachorros aqui parecem que têm essa característica, Miriam. Eles são carinhosos. Sim, é. Na verdade, quando ela chegou aqui, ela era bem arredia. E aí, com o acolhimento, ela foi ficando mais tranquila. Ela é um pouco medrosa ainda, mas... Acho que com o sofrimento, né, que muitos passaram nas ruas e aí chegam, né, assim, desconfiados, mas aí recebem o amor do pessoal daqui do CCZ e agora ficam assim, com esse dengo todo que é impossível resistir. É, exatamente. Assim como a Rita, outros cachorros chegaram ao Centro de Controle de Zoonoses de Taubaté, vítimas de acidentes, abandono e maus tratos. O Pedro está se recuperando de uma cirurgia e, mesmo assim, mancando, mostra que tem muito amor para dar. Estão totalmente disponíveis e guardando alguém que queira adotá-los e levar para casa. No total, são 350 cães e gatos para doação. Os filhotes são os mais procurados, mas a campanha quer também mudar isso, chamar a atenção do público para os animais mais velhos. São animais viranatas, né, geralmente de porte médio, que não tem, né, geralmente pelo curto, que não dá muito para as pessoas levarem baintosa, como as pessoas gostam de, né, passear no shopping e acaba que vira aquele preconceito. E a ONG Chico Pato, eu acho, está tentando desmistificar isso, trazendo exatamente o foco para outra necessidade, né, que é a necessidade do amor e não da beleza em si, que seria a beleza física, né. Esse é o José, perdeu o movimento das duas patinhas de trás. Já recebeu alta do CCZ e agora aguarda uma família. Para adotar um animal no CCZ, basta ser maior de idade e levar um documento. Todos os animais que estão disponíveis para adoção são castrados. Os filhotes que não são castrados ainda, a gente já sai daqui com o agendamento de castração. Muito fofos, né. Para conhecer os animais dessa campanha, você pode acessar o site da Prefeitura. www.taubaté.sp.gov.br Tenho certeza que você vai adorar, não vai se arrepender.